Bem-vindo ao canal Drone Massa, sempre trazendo imagens e lugares espetaculares. Estou aqui em Buenobrandão sul de Minas para mostrar esse cantinho mais que especial, vinho fidêncio, aqui a produção é artesanal de vinhos vários sabores. A propriedade é muito bonita e tudo é plantado em volta da casa, uvas, amoras, jabuticabas, café e muito mais, venha degustar os vários sabores de vinhos e licores. É isso aí galera, espero que gostem do vídeo, deixe o joinha e se não for inscrito, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí